Shut up and sit down. Taxa uma equipe só hoje. Ninguém consegue taxar uma equipe só hoje. E nós temos jogadores individuais que podem fazer uma grande Copa do Mundo. Desde que, aquilo que eu falei, focado. Neymar, né? Sem entrar focado. É. E ele precisa de uma Copa, né? Precisa, cara. É um dos nossos principais jogadores, né, cara? É um dos nossos principais jogadores. Perifica na história, né? E ele está com 30 anos. Exato. Pode ser a última Copa, como não. Pode ser a última, a última. Mas ele chega com muita experiência numa Copa do Mundo. E essa experiência, ele tem que fazer com que se torne título. É. Exato. Então, você colocaria o quê? Brasil, Alemanha, quem mais aí nessa briga? Argentina, você acha que... Argentina vem forte, cara. É. Argentina vem forte. A mesma questão é Messi, né, cara? É a última Copa do cara. Exato. Né? Itália, quando chega, chega forte. Só que aí, como eu frisei, tem um jogo contra Portugal. Né? Vamos ver. Mas se passar, é uma seleção que sempre chega chegando, né, cara? Haja vista em 2006, Itália... Itália e França. Né? E todo mundo dava como favorita a França. A Itália foi e ganhou, cara. É. Então, eu creio que essas equipes... Pô, nós perdemos pra Bélgica, mano. Na Copa passada. Putz, é verdade. É, perdemos pra Bélgica. A Bélgica chegou. Holanda sempre tá formando nesses últimos anos. Não ganha, não chega, mas sempre atrapalha, né, cara? Em 2010 nos atrapalhou. Né? Então, eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado, mas a nossa equipe é bem superior. Eu acho que a gente vai fazer... Individualmente, se nós colocarmos individualmente, jogador por jogador, a seleção brasileira é superior. É, né? É. É porque é muito pouco tempo pra treinar, né? Em 94, quanto tempo vocês tiveram? Ah, nós tivemos um bom tempo de treinamento. Mas, mais do que o treinamento, cara, você sabe o que você tem que fazer. Você fica aqui. Todo mundo se conhece, né? Você fica aqui antes. Eu quero falar isso, eu vou falar aqui. Você fica aqui antes. Não. Você já sabe o que você faz. É. Não é verdade? Você já sabe o que você vai falar. É lógico que você busca uma informaçãozinha ali. Quem é esse Paulo Sérgio aí? Vamos ver. No caso da seleção, é uma combinação. O jogador já sabe o que tem que fazer. Os caras são experientes. Eles estão na Europa, já sabem. Jogam com jogadores que, do lado dele. Pô, o Mbappé na França. Você já sabe o que o cara vai fazer. É. Então, não tem muito segredo. Você tem que marcar o cara. Tem, tem um dia, não tem. Antigamente, não tinha essa mídia que nós temos hoje. Hoje, o goleiro já sabe onde o jogador vai bater. É, onde ele mais chuta, né? É, porque o preparador de goleiro fica lá. Ó, fulano vai bater lá. Fica lá, vai lá. Antigamente, você não tinha essa mídia. A Copa do Mundo nos Estados Unidos, nós estávamos lá. Para você achar um canal de televisão que mostrava a Copa do Mundo, era mais os canais latinos. Sério? É. Os canais americanos, você não via muito falando de Copa do Mundo. Porque lá, você sabe como é que é. Mas os estádios, lotados. A Copa do Mundo é muito gostoso esse clima, né? De Copa do Mundo. Ah, é, cara. Já foi mais gostoso, né? É, já foi pintar a rua, né? Pintar a rua. Bandeirinha. Pô, tudo pintado. Infelizmente, hoje... Infelizmente, acho que os anos... Perdeu um pouco, né? Perdeu um pouco essa essência, né? Por que, Sérgio? Porque muitos jogadores jogaram fora. Ah, e outra coisa. O brasileiro também, cara. Vivendo um momento político e grana e tal. E agora a pandemia. É, então... Mas antes da pandemia também já tinha... É, já tinha perdido um pouco. Apesar que na Copa do Mundo, no Brasil... Eu vi um pouco... O brasileiro vestiu a camisa, né, cara? Foi, foi. Vestiu a camisa, torceu, fez festa. Mas de lá pra cá perdeu-se um pouco esse gosto. Se Deus quiser o Brasil ganhar agora, volta novamente. Acho que volta. Pelo menos pra uma geração mais nova aí, né? A gente sabe que o Tite foi considerado o melhor técnico do Corinthians, né? Dos últimos tempos. E hoje ele fez uma declaração dizendo que depois dessa Copa ele não vai mais estar na seleção brasileira, assim. Ah, ele para independente do resultado. Ele só o campeão. É, e aí eu te pergunto, assim, você acha que o Tite tá com uma certa mágoa, alguma... Triste com alguma coisa? Porque ele tem sido criticado veementemente pela mídia, né? Direto, assim. Não deve ser fácil ser treinador. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que ele já tá pensando no trabalho de oito anos dentro de uma seleção e já é um tempo suficiente. É um ciclo, né? É um ciclo suficiente. Até porque se ele ganha e se perde, vamos mandar embora. Vamos criticar. Então o Brasil é assim. Vocês sabem. Vocês sabem como é que é. Silvinho, lá. Time que quase lutando pra não cair. Leva o time pra Libertadores. E cai depois. Filipão é campeão e depois cai, né? É, então eu creio que essa fase dele, ele tá pensando já. Então ele já deixou determinado. Mas eu creio que essa fala dele também é motivacional. Pra falar, ó, galera, é minha última Copa. É, joguem por mim também. Joguem por mim. Vamos arrebentar. Eu creio que mexendo também com os jogadores que vão fazer parte da Copa do Mundo. E ele tem os jogadores de confiança também, né? Que estão com ele. Então é uma chance também. Eu creio que nenhum brasileiro sonha em ver o Brasil ficar 24 anos novamente esperando pra ganhar uma Copa do Mundo. Seu filho tem quantos anos? Quatro anos. Quatro anos. Já pensou? Não dá, né? Vinte e quatro anos é muito tempo. É mais velho que o Paquito, cara. Exatamente. O Paquito tá quantos anos? Ele não viu o Brasil ser campeão. É. Ele não viu. Vinte. O técnico, ele tem que ser pai, ele tem que ser treinador, ele tem que ser o cara que aconselha. Qual é o papel do... Então, nós estamos vivendo tempos diferentes, né, Virela? É, na sua época. Porque na minha época, você tinha o quê numa comissão técnica? Você tinha o treinador, preparador físico e um ajudante. Não tinha treinador de goleiro, por exemplo. E o treinador de goleiro. Tinha. Então, você tinha esses quatro. Tá. Hoje, você tem o quê? Nossa. Você tem o treinador, auxiliar do auxiliar, auxiliar do auxiliar. É... O cara da scout, né? O scout. O tal e tal e tal. O cara que leva a prancheta. Tem uns dez caras hoje no clube. Putz. Você tem até psicólogo, né? Nossa, não tinha psicólogo não, irmão. Psicólogo era o próprio... Ah, filho. Para de frascura. Ah, que psicólogo. Tá malzinho. Ah, falou. Ah, ele tá mal. Olha lá. Ai, eu não sei. Tô com medo disso. A cabeça dele não tá boa. Nossa. É, vai treinar a cabeçada que melhor. Que calor o dia inteiro treinando a cabeçada. É bem por aí. É bem por aí mesmo. Então, na sua época, o técnico tinha esse papel também de aconselhar. É, cara. Além de aconselhar, ele tinha que ver os seus pontos fracos, né? E te ajudar naquilo. Hoje não. Hoje o treinador passa pro auxiliar. O auxiliar passa pro auxiliar do auxiliar. O cara já tem seus números todos lá. É, você tem muita coisa hoje dentro de um clube. Então, a função do treinador é importante. É importante pra dar o padrão tático, padrão que ele vai utilizar durante a temporada. Isso é muito importante.